Talvez tenham permissão para entrar no reino sagrado, mesmo que eles não tenham tido a chance de serem batizados porque eu era malvada e tenha tirado eles porque eu era fraca e não sabia de nada. Eu sinto muito. Me perdoa por não ter sido sua mãe, pequeno Blake e Moni. Boyd, Bethany, Brayden e até você, pequeno Buddy Júnior. Estou vendo que gosta de nomes com B. Eu sempre gostei dessa letra. Isso está parecendo um cemitériozinho. E são os meus bebês que não nasceram. She got the Mother's Day Blues. Jesus, você parece um anjo da morte. Ouço isso direto. Eu vou para o inferno, eu sei. Mesmo que eu seja salva e coisa e tal, eles nem tiveram uma chance, sacou? Filha, tem que esquecer essa merda. É fácil para você falar. Suponho que nunca tenha tido que abortar ninguém. Uma boa suposição. Você já leu o livro chamado Freaknomics? Não. É sobre o quê? Mulheres barbadas e anões? Quase. É sobre teoria econômica. Causa e efeito. Deve ser chato. Na verdade, é uma ótima leitura. Tem um capítulo nele que é Para Onde Todos os Criminosos Foram. Ali é para aquele campo. Na década de 90, o crime caiu drasticamente. E esse livro atribuiu isso ao caso Roe vs Wade. As Trevas de 73. Exatamente o oposto, na verdade. Os abortos ocorridos depois de Roe vs Wade foram de crianças que não eram desejadas. Crianças que, caso as mães tivessem sido forçadas a tê-las, teriam crescido pobres, negligenciadas e abusadas. Os três mais importantes ingredientes quando se está fazendo um criminoso. Mas eles nunca nasceram. Então, 20 anos depois, quando já teriam maioridade penal, eles não existiam. E aí o índice de crimes caiu drasticamente. O que quer dizer? Quero dizer que você era uma drogada, uma pobretona de merda, e seus filhos, se tivessem nascido, teriam sido drogados por bretões de merda. Então, interrompendo essas gestações, você poupou a sociedade do flagelo da sua prole. Se pensar nisso, é uma benção. Nunca pensei por esse lado. É. Hm. Pois é. Próximo. O que é isso?